Música Estamos na Coule Vert Que é um lugar muito legal para passear É como se fosse um parque em cima das ruas Então ao invés de você pegar a calçada das avenidas normais Você vem pela Coule Vert Que é mais bonitinho, né? E agora a gente está indo para o melhor restaurante de Paris, na minha opinião E os franceses vão ficar muito bravos Porque não é um restaurante francês Aupetillante Aupetillante Naturel Gratuit Música O que é mais bonitinho do restaurante? com o albergine, o albergine, o albergine, a broxete de poulets, com as grillades mixtas. Assim, por uma hora ou duas horas, isso se termina. Agora com a nova carta que eu tenho, tudo que eu não posso maitrisar, por exemplo, vamos dizer, um plato de jarre de agnô, se quiser, um albergine de albergine, tudo isso. Se cair durante seis horas, sete horas. Em uma casserole, você pode passar ao for. E esse plato, é a mijotado. Além disso, nós temos um muito bom chefe, que gosta muito do seu trabalho. Ele é um grande chefe em Turquia, em Kurdistan. E eu deixo ele, ele criou. Então, aqui é um novo chefe que eles experimentam. Vanilha Femme. Isso vai ser outro sucesso. Isso parece muito bom. Isso parece muito bom. Isso parece muito bom. Que é a versão longa? O espaço de cabra. O espaço de cabra. Ok. O espaço de cabra. O espaço de cabra. O espaço de cabra. Isso significa nada. Não, isso significa que vocês estão aqui. Muito bom. Então, é mais bom. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri